Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais uma TPC. Rose? Bom dia, professores. Tudo bem? Bom a TPC para todos nós, né? Vamos começar? Vamos sim. Vou começar compartilhando a tela. Bom, vamos lá, então, né? Hoje, dia 25 do 11. E nosso tema de hoje será produção textual, operações. Bom, na nossa pauta, nós faremos uma retomada das operações de produção textual que foram trabalhadas com vocês nas ATPCs das escolas na semana passada. Naquele momento em que vocês retornam do Centro de Mídias para a escola. Teremos uma breve demonstração, né? De uma aula da professora Katia Bracklin, tratando aí dessa questão das operações. Depois faremos um breve estudo sobre a sequência de aprendizagem 3 do sétimo ano. Depois ouviremos um pouquinho a professora Miriam Skil, falando também sobre produção textual. E, por fim, o estudo da sequência didática de aprendizagem da terceira série do ensino médio. Vamos lá? Bom, então, essas operações que foram já mostradas para vocês semana passada, elas são aqui uma adaptação, né? Tem aqui embaixo a referência bibliográfica. Então, elas tratam aí dessas cinco operações, que seriam a contextualização que envolve ali a produção, né? Do texto, a construção coerente, de acordo com cada situação comunicativa, com cada gênero. Uma outra operação e tratamento do conteúdo temático, né? Que vai falar aí desse desenvolvimento em função do gênero, como que ele vai se dar, como que ele deve se desenvolver. Tem a planificação, que é a articulação entre as partes do texto. A textualização, que é a elaboração do texto, utilizando os recursos. Aí, ali, coloca coesão, nominal, verbal, conexões. E, por fim, a revisão e reescrita. Hoje, a Rosi e eu vamos nos apegar mais às quatro primeiras. Por quê? A quinta, vocês verão semana que vem, né? Na formação da escola, eles vão retomar a partir aí da revisão, tá bom? Então, a gente vai se ater mais às quatro primeiras. Bom, para isso, trouxemos para vocês alguns trechinhos, né? Das falas de aulas, desculpa, da professora Kátia Bracklin, onde ela trabalha utilizando as quatro operações de maneira bem articulada, né? Vocês vão gostar. São bem curtos, tá, gente? São quatro blocos, mas é bem curtinho, bem rapidinho. Aproveitem. Então, a gente vai produzir uma coletânea. De que que é mesmo? De contos de detetives, né? Bom, então, vamos pensar assim, ó. Para quem será que a gente vai escrever essa coletânea de contos de detetive? Quem vai ler, então? Então, quem vai ler? Isso. Crianças. Da idade. De vocês, né? Assim, de preferência. Mas qualquer um vai poder ler, né? Então, a gente vai pensar, ó. De preferência para crianças da idade como vocês, mas qualquer pessoa que for na biblioteca e quiser ler livros desse tipo, certo? Então, o que a gente vai escrever? Contos de detetives, né? Onde que a gente vai pôr mesmo? Os contos? Uma coletânea que vai ficar na forma de quê? De dirigir. Então, a gente vai ter que pensar bem nessas coisas quando a gente começar a escrever. O que é que tem no conto de detetive que não tem nos outros contos que a gente lê? Tem que ter um mistério. Ah, então, vamos lá. Num conto de detetive. O que é que todo conto de detetive tem? Tem que ter um mistério. Então, vamos lá. O que mais tem que ter? Tem que ter coragem. Quem que tem que ter coragem no conto de detetive? O detetive. O detetive tem que ser corajoso. Então, vamos lá. Tem que ter um detetive corajoso. Esse detetive precisa ser um detetive de verdade? Não? Pode ser quem? Pode ser um menino, um adulto. O que mais? Uma criança. O que mais pode ser? Um adolescente. Mas ele tem que ter coragem. O que mais ele tem que ter? Tem que agir, né? Ele tem que fazer alguma coisa. E ele tem que agir para quê? O que ele vai fazer? Ele é um detetive. Ah, então ele vai descobrir o mistério, né? O que mais vocês falaram? Vai investigar o quê? Muito bem. É só um pedacinho, tá, gente? Que são só demonstrativos. Depois, a Rosinha, vamos colocar no chat o link para que vocês possam ver aí o vídeo completo, né? Tem toda a sequência. Vocês devem ter notado que nesse trecho ela se ateve mais ali à contextualização. E ela vai buscando ali, né, nos alunos o desenvolvimento do texto. Só um minuto. Agora vamos assistir um pedacinho do bloco dois. Então, nós vamos começar a planejar a nossa história agora. A sua ideia? Tem dois detetives. Ideia dois. Tem dois detetives. Um é do mal, outro é do bem. Um é do mal e um é do bem. Ana? Um finge que é parceiro do outro, mas só que o outro é o vilão. Certo. Então, o do mal finge que é parceiro do do bem, certo? Então, ele finge que é parceiro. Isso. Alguém tem alguma outra ideia? Vai, fala. O detetive é do bem. Só que aí o criminoso quer fazer o que ele é do mal, né? Para fazer um acordo com ele, né? Se ele ficar do lado deles, aí ele pode dar dinheiro. Sua ideia? O detetive é o vilão e ele está querendo culpar outra pessoa, né? O detetive é o vilão e ele está querendo culpar outra pessoa. Então, é parecido com essa, né? Então, vamos lá. O detetive é o criminoso. Quer culpar outra pessoa, né? Tá. E é uma pessoa que já é suspeita ou não? É uma outra pessoa da cabeça dele? É uma outra pessoa suspeita. Tá, tá bom. Então, a diferença é essa, né? Que aqui o suspeito é o bom e aqui nem é o suspeito ele que quer botar outra pessoa. Gente, qual dessas ideias a gente vai seguir? Detetive é o criminoso e o suspeito é o bom. E o detetive que é o criminoso quer culpar outra pessoa. Detetive é do... Tem dois detetivos. Um é do mal, um é do bem. E o que é do mal finge que é parceiro do que é do bem. Terceira ideia. Bom, perceberam como aqui, basicamente foi feito o tratamento aí dos conteúdos temáticos, né? Novamente, tudo ali sendo levantado pelas crianças que, claro, que já leram, antes de tudo isso, um conto de detetive, né? Um texto ali. Agora, vamos ver um trechinho do bloco 3. Ele está preocupado porque a gente disse que o nosso leitor preferencial seriam crianças da idade de vocês, né? E ele está dizendo, olha, parece que tem muito crime aqui, não tem um jeito de a gente melhorar essa história? Então, a pergunta é exatamente essa. Tem um jeito de a gente tornar a história mais adequada para as crianças da idade de vocês ou vocês acham que isso está bom? Vamos pensar qual é o caminho que a gente está aprendendo e o que a gente faz para tentar ajustar o texto um pouco mais a quem vai ter. Aqui também, eles continuam fazendo tratamento ali de alguns conteúdos temáticos, mas também já começam a planificação pensando na articulação aí dessa parte de organização do texto. E, por fim, veremos a parte 4, em que vocês vão perceber que ela vai focar mais ali no final do vídeo na textualização, mas ela acaba retomando. Porque, assim, da mesma maneira que a Rosi e eu já conversamos muitas vezes com vocês, que os quatro eixos, eles se cruzam, né, de leitura e escuta, oralidade, análise linguística semiótica e produção textual. Da mesma maneira que esses quatro eixos se cruzam o tempo todo, as operações, elas também vão se relacionando. É uma questão de vai e vem, né, para essa construção aí do texto. Vamos lá, vocês vão gostar dessa quarta parte também. Ela é só um pouquinho maior. É, o livro que vocês estão vendo? Vocês sempre começaram? É, o meu filho estava conversando com alguém, daí viu um cara com uma caminhonete, o cara, o cara estava fazendo um... Ah, uma coisa que aconteceu, não? É, ele estava fazendo um... Eu acho que ele fez o seguinte, ele estava na cadeia de uma velha, e depois ele estava fazendo um cachorro. É, é, é... Começa, nós dois roubando tudo isso no que estava fazendo esse lado. Não, não. Não, não. Então, ó, uma ideia. O texto de vocês, ó, o ponto pode começar na cena desse crime aqui, ó. Pode começar com o detetive atendendo o telefone. É, crime na rua, não sei o quê, tá ligado. Crime! 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 Ótimo, primeira cena está aqui. Como é que vai começar mesmo o texto? A gente já tem uma cena, né? Aqui na televisão. Isso. Agora a gente só vai escrever qual que é. Isso, então, ó, primeira cena é o quê? Detetive de plantão, certo? Detetive de plantão. Detetive de plantão. O telefone pode. Isso, a gente não está escrevendo o texto ainda, tá? Estamos só planejando. Isso que a gente fez foi escrever o texto. Então, se eu for escrever o texto, vou fazer um risco aqui, ó. Que aqui é o texto mesmo, tá bom? Eu vou pôr aqui uma coisa diferente, então. É, então, ó. A primeira cena é a detetive de plantão vai investigar o crime. Bom, antes da gente escrever lá, o que que vai acontecer depois? Depois ele chega na cena e o que que ele descobre? Camiseta manchada de sangue. Isso. E descobre camiseta manchada de sangue. Documentos e o corpo, né? De quem foi morto? Não teve um assassinato ali naquela rua? E o corpo? O documento é de quem? Policial. Documentos. Ai, eu pus uma abreviação aqui, peraí. E o documento? Os documentos são do policial. São de um policial. Então, vamos lá. Mais uma vez de plantão na delegacia. Mais. Ó. Ele falou mais uma vez de plantão na delegacia. Ele falou mais uma vez na delegacia de plantão. O que que é melhor? Mais uma vez de plantão na delegacia. Se a gente escrever mais uma vez de plantão na delegacia, fica mais claro que a gente está falando que ele está fazendo plantão. Do que se a gente escrever mais uma vez na delegacia de plantão. Parece que é a delegacia que está de plantão, não parece? Então, é melhor escrever mais uma vez de plantão na delegacia. Depois, como é que continua mesmo? O telefone toca. O telefone toca. O telefone toca. Ponto. O detetive atende. Alô? Alô? O detetive atende. Agora vou pôr das mãos, tá bom? Alô? Alô? Ah, vai ser só o detetive falando e ele não vai dizer o nome dele? Então, a gente tem que decidir qual é o nome. Vamos fazer uma coisa? Vocês querem pensar melhor para decidir depois? Peraí, peraí. Ó. Então, vamos fazer o seguinte. A gente tem uma lista de nomes e justificativas para esse personagem ser engraçado. A gente não pode escolher qualquer nome. Tem que ser um nome que tenha a ver com a característica dele ser enrolado. Porque a gente já disse que ele vai ser enrolado. Então, ó. Já resolvemos. O nome dele vai ser Michael porque ele dá os passinhos do Michael. Ele era fã ardoroso do Michael Jackson. Alô, delegacia de polícia, detetive Michael. Aí assim, ó. Entre parênteses. Pera um pouquinho só. Durante a escrita do texto, não vai ser agora porque senão a gente vai interromper a cena. Mas durante a escrita do texto vocês vão explicar. Bom, gente. São só alguns trechinhos, né? Não dá para a gente se ater aí, infelizmente, a toda a aula que é bem rica. Mas nesse momento, infelizmente, não dá. E agora nós faremos aqui uma retomada do que foi trabalhado na pauta formativa da semana passada. Então, foi mostrado essa aula 5. Essa é a aula 5 da sequência de atividades 3 do sétimo ano. Que começa ali o planejamento de uma produção de notícia semiótica. Olha que interessante. O título da aula já é planejamento da produção de notícia. Então, é uma sequência de aulas, claro. Elas são sequenciais. Mas nesse momento, o aluno vai começar o planejamento dessa notícia, né? Então, é a parte 1. E aí, tem lá... Pacas e fala, ó. Para produzir uma notícia, é necessário saber primeiro o assunto a ser apresentado e o veículo em que ele circulará. Olha que interessante. Já é o que ela mostrou lá no bloco 1 do vídeo que a gente viu, né? E aí, ele continua. Além disso, há outras informações que precisam ser definidas. Leia o texto a seguir e depois preenche o quadro com as informações solicitadas. Essas informações são importantes para o grupo organizar o planejamento para a produção das notícias. E aí, tem a foto, né? Não vou me ater à leitura do texto, porque isso já foi trabalhado, né? Semana passada. A gente só está aqui revendo algumas ideias principais. E, por fim, né? Após o texto, havia ali na lição 2, aquela que eu mostrei era 1. Na 2, havia esse quadro onde o aluno deveria preencher ali com diversas informações. Ficou um pouquinho pequeno, peço desculpas, mas estão todas ali, né? Perdão. E aí, na formação de vocês da semana passada, foi perguntado, né? Cada uma dessas perguntas, elas fazem parte de qual operação. E aí, foi colocado lá, né? A pergunta 1, 2 e 3, contextualização. A 4 e a 5, elaboração. E vocês vão vendo como as operações ali vão se relacionando entre si. Pois bem. Então, agora vamos partir aqui da parte de hoje. Aqueles escritos, né? No entorno do caderno do professor, que são em azul, eu coloquei de outro formato hoje para ficar melhor a leitura. Então, ele traz o desenvolvendo e o finalizando. Então, no desenvolvendo, ele fala, inicia a aula, retomando o estudo sobre o gênero notícia, a estrutura composicional. Aí, ele fala que, por ser uma pesquisa, dá para aproveitar para mostrar várias formas de pesquisar. Dá para falar até de hiperlink, se você utilizar textos da internet. Aqui, não só internet, impressos da biblioteca. É um dia em que diversas mídias podem ser exploradas, jornais televisivos, blogs de fofoca, rádio, dentre outros. Então, a gente pode pensar em vários meios em que circulam notícias. Aí, ele continua. Então, os estudantes precisam buscar fontes, reconhecendo as questões a seguir. E fala para que a gente, como professor, estimule os estudantes a pensar sobre essas cinco questões, né? Então, ele fala aqui, ó, da temática, né? Qual a temática do caderno de notícias, ou das notícias que vão ser produzidas pelo grupo, ou pela sala, ou pelo aluno? Em que tipo de mídia circula? Se são fatos instantâneos, se são fofocas, se é política, religião. Então, onde se enquadra? Quem serão os leitores, né? A gente, desde lá de Baquitim, a gente já sabe. Quem produz, produz para alguém, né? Então, e no número cinco, né? Quais mídias, além da imprensa, são produzidas? Notícias na rádio, no telejornal? Então, ele dá ali algumas reflexões para o aluno. E aí, ele fala, né? Para a gente reservar 20 minutos da aula, para que eles pesquisem o que necessitem, e apresentem essas pesquisas, e depois lê as orientações do caderno de atividades, que são essas atividades que eu acabei de mostrar, tanto a tabela, quanto a leitura do texto. E, por fim, ele diz assim, ó, após o término das atividades, sugerimos que os estudantes socializem, né? As fontes de pesquisa, os fatos, as mídias. Assim, eles podem expor o primeiro momento e roteirização. Nós sabemos que, quando esse material foi produzido, houve aí um pensamento de retorno. Nós temos que pensar que é um material estadual, então, ele tem que contemplar um estado inteiro, ele não é direcionado à nossa região, né? E, claro, que ele vai necessitar, né? Essas são sugestões que necessitam de adaptações. Então, a pergunta da interação 1 é essa. Quais adaptações são possíveis e necessárias para contemplar a atividade proposta nessa aula? Que tipo de adaptações, que tipo de recursos, né? De maneira remota nós podemos utilizar, que aqui não foi sugerido. Três minutinhos, tá bom? 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 Muito bem, obrigada pelas interações. Vamos avançar um pouquinho. Vocês sempre com ideias ótimas, né? Vocês são muito criativos. Bom, então aquela era a aula 5, né? Que era a parte 1 do planejamento. Essa daqui é a parte 2 do planejamento. Então, o objetivo da aula ali é produzir notícias a partir das temáticas selecionadas pelos grupos na aula anterior. Então, na aula anterior, eles farão todo ali um trabalho de seleção e aí vai continuar. Então, ele fala assim, ó, com base no tema escolhido para produzir a notícia e nas orientações a seguir, preenche o quadro. Então, ele dá uns lembretes, ó, que o título precisa ser criativo, de modo a chamar a atenção do leitor. O subtítulo traz elementos que complementam a compreensão do título e que o lead deve responder às questões. Quem, onde, o quê, quando. E aí, eu não reproduzia a tabelinha, senão ficava muito pequena a imagem, mas era uma tabelinha bem simples, perguntando qual o tema, qual o título, qual o subtítulo e um espaço maior para que seja criado ali o lead, né? Que é o nosso primeiro parágrafo. Então, esse é o planejamento aí da aula 6. Quando ela termina, né, esse passo a passo da tabelinha, tem esse quadrinho de avaliação, que também já apareceu na formação de vocês da semana passada, né? Então, tem ali o finalizando e tem um quadrinho. O aluno, o grupo, né, dependendo de como vocês vão adaptar, ele vai responder sim ou não e colocar observações, ok? Na sequência, temos ali a produção da notícia propriamente dita. Então, nesse momento, os alunos, eles vão realmente produzir a notícia completa. Então, vejam bem, eles passaram 45 minutos, né, naquele primeiro momento ali de leitura, preenchimento daquele primeiro quadro. E essa parte das operações é um estudo nosso, né, de professor. Depois, eles passaram a responder as perguntas de acordo ali com o texto. Num segundo momento, criaram, né, determinaram o tema e criaram ali o título, né, que também a gente pode chamar de manchete, né, a manchete, a... aquela... o lead. E agora, eles vão produzir o texto completo. E aí, traz novamente alguns lembretes. Vamos ler? Ele diz assim, ó, o corpo do texto deve trazer o detalhamento do fato. Como o fato ocorreu? Apresente detalhes. Se no corpo do texto, o grupo decidir fazer a inclusão de opiniões ou pontos de vista particulares, lembre-se de fazer corretamente o uso das aspas para marcar a citação de alguém. Então, olha que bacana, né, explicar que eles até podem colocar como se fosse a citação ali de uma das pessoas, um entrevistado, uma testemunha ocular, algo assim, dependendo do que se trata, né, a notícia. Utilize a linguagem formal e evite, portanto, o uso de estruturas que marcam a oralidade. Utilize a terceira pessoa do singular. Seja imparcial, objetivo, claro, além de criativo. Ou seja, pode aparecer uma opinião, a fala de alguém entre aspas, mas o corpo do texto tem que ser imparcial, né? Sabemos que nesse momento vocês podem, inclusive, ampliar a discussão, né, para a questão de todas as nossas mídias, elas são imparciais? Olha que discussão super rica que pode nascer aqui, né? Eles são jovens, né, pela idade, mas eles já percebem, né, essa questão das fake news, por exemplo, né, eles estão imersos aí, principalmente nas mídias, né, nas redes sociais, e eles têm o hábito de utilizar, a gente sabe que eles usam bastante, né, e eles têm o contato, né, com fake news, e eles já entendem como funciona, então olha que bacana, talvez, nessa parte aqui, perguntar, você percebe? Já teve alguma notícia que você viu em mídias diferentes, em programas de canais de TV diferentes, né, e por quê? Por que que isso acontece? É uma discussão rica também antes dessa elaboração, para que eles possam perceber que a mídia, ela é capaz de formar a nossa opinião, por isso a necessidade desse texto ser imparcial, né, pode até, por exemplo, em algum dos textos selecionados, porque vocês não precisam utilizar apenas essa, esses textos da sequência, né, como fala ali dos textos, se vocês não quiserem, por exemplo, que o aluno leve o texto, você mesmo pode selecionar alguma notícia, né, agora na pandemia, a maior parte dos grandes jornais deixaram as páginas deles abertas, né, porque geralmente é só para assinante, o Diário do Grande ABC mesmo, né, está acessível, então dá para localizar uma notícia lá em um outro, em um outro jornal, né, de outro, outra marca, digamos assim, de outra rede, e comparar, né, fazer esse trabalho, olha, será que os dois aqui são imparciais? Por que que esse focou mais nessa questão e esse daqui nessa questão de um mesmo fato? Por que que o enfoque é diferente? Né, eu acho que é uma discussão bastante rica. E por fim, ele dá ali uma média, né, de 10 a 15 linhas. Eu imagino que todos vocês, como eu, sempre fiquei muito triste com essa questão de linhas. Claro que a gente entende que tem que haver uma questão de, até uma organização do aluno para ele saber que ele não vai escrever uma coisa minúscula de duas, três linhas, e também ele não vai escrever um conto, que ele tem que ter uma noção do tamanho ali dessa lição que se pede para ele. Mas a gente precisa também nesse momento trabalhar com os nossos alunos desde sempre que contar linhas não é uma coisa importante. Eu já me deparei com turmas assim, quando eu iniciava, né, com uma turma nova no começo de ano, de eles quererem contar linhas mesmo. Prô, mas quantas linhas? Eu fiz 12, eu fiz 13. Então isso também é uma discussão interessante, importante, né, a gente sabe que, por exemplo, quando ele for fazer uma avaliação externa, né, ele vai ter ali uma folha padrão em que o texto dele tem que caber ali naquele espaço, ele tem que utilizar a folha adequadamente, ok, mas ele não pode, isso não pode ser mais importante do que o conteúdo, do que o que vai estar escrito, né, então vamos lá. E por fim, né, depois que eles produziram aqui todas essas discussões que são muito ricas, eles terão também um quadro finalizando, né, então olha que interessante, esse já é maior do que o anterior, porque o anterior tratava ali do lead, da manchete e tal, né, então aqui do subtítulo e tal, então ele fala assim, ó, apresenta uma linguagem adequada, o texto está ortograficamente escrito, né, ele está bem escrito ortograficamente, ele está compreensível, ele traz detalhamento do fato, ele apresenta falas de pessoas, ele apresenta imagens, a gente não pode esquecer que a proposta, né, dessa sequência é a produção de textos multissemióticos, então eles teriam que relacionar imagem a texto, né, e eu penso que em época remota, né, que a gente sabe que não é fácil, mas por outro lado, é, dá para criar muita coisa, como vocês mesmos já colocaram ali no chat, né, dá para criar blogs, dá para criar padlets, dá para criar como se fosse um jornal por formato de vídeo, né, como se fosse ali um JN, né, eles falando, né, eles podem também, uma coisa interessante para trabalhar com eles, é a questão de que o LID, ele é muito usado na propaganda do jornal televisivo, né, aquela chamadinha ali é praticamente o LID também, né, então dá para fazer essas associações com o aluno, olha, no texto escrito ele está aqui no primeiro parágrafo, mas lá não é semelhante ao que tem na chamadinha, né, hoje falaremos de tal situação sem dar detalhes, você tem que assistir para ter os detalhes, pois bem, né, a nossa discussão agora nesse momento será de que maneira esse e outros quadros avaliativos contribuem para a construção e revisão do texto, tá bom? Peço desculpas aqui pelo telefone tocando, eu vou colocar meu microfone mudo aqui, tá? Três minutos... ... Tchau, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto